Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Mas não faz mal Retar no mal Deus disse amor Retar no cafona Sofiro que já nem sei Seu menino Seu cabone Seu meu amor Seu quadradismo dos meus versos Vai encontrar sim Para que dois Que não usam coração Como expressão Você 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 Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Que me perdoe Que me perdoe Você Abusou Você Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim, 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 abusou